Hey, Mr. Yeba, novo ano, ninguém é tão completo e nem tão competente que não possa ser constituído Ninguém é tão polivalente que possa se considerar melhor que os outros E é tu, jepá, eu sou Boni Diferencial, G2-0, let's go, it's our time, it's our, it's our Easier, yeah, início de um novo início, chega aqui 23, 2022, tundaco com as merdas que você fez Parabéns pra Jesus, não casou nenhuma vez, problemas atuais já bastam com a minha ex Escola, escola, escola linda, mas sem carteiras e o professor ainda Foi suspenso, indiciado e castigado, obstrução de legado, aliados revoltados, movimento e sociedade inerte Palhaçada que se dane, que o Zidane vos dê outra cabeçada Fuck NSS, não é só por mim, Malcolm X, o Hassel Smara com o West, quer enguabe com o Double S Doido e vai nas minha mão no S, meu clube é Petro e não S, FB and it is S Hey, one around this place, garçam, caliça, mestre, turco com flor dos três Não quero dar como jazz, olho grosso aqui emagrece Um louco moderno, vizinho do inferno, gigante pequeno, vira o desfio inferno Bars all days, yeah, I bring the government, I say Bars all day, yeah, I bring the government Tela cheia, chaufela, londrina, mais fogo, mais lenha, mais luz, lamparina Mais vídeo, mais pornos, é muita vagina Contos do vigário, casos estagiários Muitos se lambuzaram, ninguém apoiou, extraordinário Ajudaram a escrever o obituário Greve dos pilotos, país dos pipitos Morte das zungueiras, cenários esquisitos Enquanto a nós, a Malte e Eva até morrer Construindo o futuro ao contrário do BPC E antes que eu perco a minha crença Caio na real, mas vos empurro na descrença Eu dizimo rappers de noite, de dia Mais atual que a tecnologia, a putaria Que é escolarizada, até na internet We leave the end, we need a reset CRF, inversão de prioridades Mais biolo, mais na aula, estimulando a sociedade E a Bapiteu, nós servimos qualidade GPS, monitoramos essa cidade Gerando empregos, sacudindo vidas Ainda não chega, a missão não foi cumprida Então fale baixo, abra a boca, mas aconselhe a minha Cabeça de baixo Incendiaria a minha presença na área Trono vale nada, tua coroa é imaginária Que desprezível, tua escrita é precária Eu putio de posta, astrume na pecuária Vivem na noite como a Biba, enquanto eu vendo Adidas tem opinião pra tudo, tipo de boba E a mídia, super protegido, que nem recém-nascido Mundo tão cruel, eu nem queria ter nascido Pra não desmaiar como políticos no óbito É inédito, é inédito, é cômico Pra concluir, mas um caso insólito Chefe 23, seja mais transparente Não subestime a inteligência da minha gente Não subestime a paciência da minha gente Porque o planeta chora, menina violada E eu busco referências Geraldo Danna You wanna bring the nigga down FF a televisão Eu tenho anti-visão E muito mais visão E para os críticos de plantão Preparei o encontrão Yeah, yeah Minhas ações me representam Moderno louco Tô pouco me fodendo E você tá fodendo pouco Poucos vícios Mas ofício Tudo o resto é desperdício Como festejos natalício Desculpa, Mbappé Mas o Messi tem o pé É melhor do que você Joga limpo e há provas Senhoras da limpeza e segurança Tenham mais provas Eu cuspo labaredas Versos com todos molhos Eu fraco Coisa da tua cabeça Piolhos E pra vencer Eu uso novas táticas Faço cálculos fundamentais Tipo na matemática Mudo o som das palavras Quando acento nos beats É grave o que faço Nessas pulse e nos beats Debaixo do sol Mas sempre sereno Versos ultramodernos Que espelhem vários infernos Cabelo crespo Incorrigível como kid Basso sem despedida Tipo morri de covid Família, minha riqueza Neurônios, minha grandeza Amigas, vem em grupo Eu assolo com a pobreza Dinheiro atrás dinheiro Conceito mais verdadeiro O meio de finas laterais Foz daí parceiro Pairro na boca Toda frase é popular As ruas confirma Mais parábolas que o naná Descanso em paz Estado Semine me moio Tiunga de ama Muita paz pra vossas almas Infância agridoce Comunidade insana Fé no pai Cabeça na grana Muitos trocaram a vida Pelo cano do Mastar Aonde eu decidi Ser um rapstar E nem com sucesso Eu me esqueço do processo Mas rumo ao progresso Foda-se o retrocesso Fazendo história Pra pagar a do colono 24% do raço Não durmo sono Não esforço conexões Perguntem a wifi Boca produz hits As coros batem Muay Thai Cafóias Brokes Counting jokes Bipolar Como não foste ao mundial Vai te cantar Pânico Pânico Geocal versus eu Pareciam as eleições O país estremeceu Bem-vindo 2023 Espero que o faças Como é suposto Unidiferencial Ecar 2R Eba Entertainment Eba GPS O universo continua a recompensar a ação Tudo depende de ti O teu herói é aquele que tu vês no espelho Motherfucker Levanta-se a bunda do sofá Seu filho dá Ação é a única verdade Foi tipo te mandaram Mr. Eba is in the building One Yojota